Vamos lá, voltando aqui, então vamos lá, vamos continuar, né? Passar para a nossa apresentação, lá vou eu para o cantinho de novo. Aê! Para que servem os objetivos organizacionais? Vamos pensar nos objetivos. Para que servem esses objetivos? Elas são unidades sociais, as organizações que procuram atingir alguns objetivos. Para que servem? Vamos lá. Primeiro, ao apresentar uma situação futura, tá? Então, a preocupação é com uma situação futura, indicam uma orientação. Que a organização procura seguir e define linhas mestras para atividades dos participantes. Qual que é a ideia? Quando eu traço um objetivo, eu traço o caminho que eu quero seguir, eu traço a rota que eu quero seguir, eu traço onde eu quero atingir, o que eu quero chegar, de que forma eu quero chegar, como eu quero chegar. Essa é a ideia do objetivo. Legal? Então, essa é a ideia de se traçar um objetivo. Eu penso numa situação futura e procuro, com o objetivo, dar uma orientação e definir linhas mestras onde eu quero chegar. Tá bom? Então, dois, eles constituem uma fonte de legitimidade, que justifica as atividades de uma organização e até a sua existência. Exatamente. Quando eu tenho um objetivo, traçado, bonitinho, ele mostra o que uma empresa quer. O que legitima a atividade dela. Porque quem vai fazer parte do quadro, já chega sabendo, ó, é esse o caminho que nós vamos seguir. Você quer seguir comigo? Vamos embora. Se não quer, infelizmente, aqui não é espaço para você. Entendeu? Terceiro, servem como padrões, através dos quais os participantes e os estranhos, elas podem comparar e avaliar o êxito da organização, ou seja, sua eficiência e o seu rendimento. Eu sabendo quais são os objetivos da empresa, fica fácil mensurar se ela dá certo, se ela não dá, se ela está no caminho, se ela não está, se ela está desviando, se ela não está, principalmente quem está dentro da empresa. Ou quem vai entrar na empresa nesse momento. Ele tem essa ideia, se a organização está funcionando ou não está. E serve como unidade de medida. Bem o que eu falei lá em cima. para comparar a produtividade da organização. Estamos alcançando no tempo ideal, da forma ideal, do jeito ideal. É fácil. Se tivermos, está dando tudo certo. Se não tivermos, infelizmente, não está. Vamos ver alguns objetivos? Olha aqui. Isso aqui são exemplos de objetivos de uma empresa. rotineiro, que é o que a gente vai fazer constantemente, diariamente, ali todo dia. Treinar 100 homens hora por semana, produzir 120 bolas por minuto, entrevistar 120 candidatos, manter o índice de rotatividade em menos de 1% ao mês, manter o índice de absenteísmo em menos de 2% ao mês, manter o nível de satisfação dos funcionários de 85%. Outra atividade, nós vamos ver já já. Absenteísmo é a quantidade de pessoas que faltam ao emprego por diversos motivos. Dá-se a isso o nome de absenteísmo. E satisfação em 85%. Isso é dia a dia, faz. Eu tenho também objetivos de aperfeiçoamento. Aumentar a qualidade dos produtos em 5% ao ano, elevar a produtividade do pessoal em 5% ao ano, incrementar a relação de faturamento por funcionário. Então, cada funcionário, ao invés de faturar, para mim, 210 e 450, em média, melhorar o atendimento ao cliente, acelerar a entrega do pedido ao cliente, melhorar o clima organizacional. Isso são objetivos que mostram o quanto a empresa quer se aperfeiçoar. Tanto é que ela quer melhorar. E por último, os inovadores. Criar e desenvolver o produto novo por mês, desenhar um novo programa de treinamento, obter 100 sugestões mensais, incentivar a participação dos funcionários, implantar programa de qualidade total. São objetivos de mudança da empresa, de inovação dentro ou de produtos ou de processos da empresa. Tá bom? A ideia é sempre essa. Eu vou entrar nessa empresa. Aí eu olho. Que eles estão pensando em treinamento. Que eles têm ideia em diminuir o absenteísmo. Que eles têm ideia de elevar a produtividade. Que eles têm ideia de melhorar o clima organizacional. Aí eu vou vendo. Isso tudo enquadra com os objetivos que eu quero? Enquadra. O emprego é meu, eu vou ser o máximo. Não, não enquadra. Mas eu preciso do emprego. Então, eu vou ter que me enquadrar a isso. Ou não enquadra, eu não preciso do emprego. Valeu, obrigado. Até mais. Tchau. Tá bom? Dentro disso, então, o que é estratégia organizacional? Ela é definida pelo nível institucional. Sempre pela presidência, a estratégia. Não é o nível mais baixo, não. É o nível mais alto, é a presidência. Ela é projetada para longo prazo. Eu coloco um plano estratégico de pelo menos cinco anos aí para frente. No mínimo, um plano estratégico legal é cinco anos. Vocês vão ver isso também em pensamento administrativo. Os planos, né? Eu tenho o estratégico, o tático e o operacional. O estratégico, cinco anos, pelo menos. Ele envolve toda a empresa. Tá? Então, ele pensa na empresa como um todo. E é um mecanismo de aprendizagem organizacional. Tá? A empresa aprende através do plano. Por quê? Porque o plano mostra onde a empresa quer chegar e mostra caminhos para chegar. E mostra também que se aqueles caminhos não derem certo, outros podem ser trilhados. Então, a empresa vai aprendendo ao executar um plano estratégico. Beleza? Então, vamos lá. As etapas. Primeiro, definir o negócio e a missão. Definiu o que é o negócio e o que é a missão. Fechou. Segundo, definir a visão e os objetivos. Tudo isso nós vimos aí para trás. Tá? Como que você define a visão e objetivos. Terceiro, formular a estratégia para alcançar esse objetivo. Que estratégia que nós vamos usar para alcançar esse objetivo? O que a gente está pensando? Quais os caminhos que a gente vai usar? O que nós queremos fazer para chegar lá? Para fazer um traçado. Depois de tudo formulado, a gente implementa essa estratégia. Bora! Vamos fazer. Lembrando que eu sempre tenho que ter estratégias complementares, caso a estratégia principal não funcione. E, por último, avaliar os resultados e fazer as correções. Vamos dar um exemplo. Vocês definiram o que vocês queriam. Eu quero entrar no Instituto Federal, eu quero fazer ensino médio juntamente com o ensino técnico, ou, no nosso caso, o que é o correto é ensino técnico juntamente com o ensino médio, no IFTM. Definiu? Defini. Qual que é a minha missão? Sair vivo do IEF. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Defini uma visão. Daqui a três anos, 2022, dezembro de 2022, quero estar com o meu canudo na mão. Quais os objetivos para isso? Estudar todos os dias, acordar cedo, vai para aula, passar o dia inteiro na escola, estudar física com o Eduardo. Traçou todos os objetivos. Depois disso, fórmula e estratégia. Bom, para física, o que eu preciso? Ah, eu preciso estudar mais matemática, porque física é português com matemática. É interpretação de problema com resolução de prova. Então, eu preciso de português e matemática também. Ah, mas eu vou precisar de muita leitura em pessoas, empresas e tributo. Do mesmo jeito que em CTH, que eu vou precisar muito também em competências e talentos. Eu vou precisar praticar muito química. Tem que ter muita prática. Vou ter que ter um entendimento, uma abstração legal para pegar filosofia. Isso tudo são estratégias que você vai formular. E aí começa. Implementa a estratégia. Vai para a escola todo dia. Vai de ônibus, fica longe, fica lá, almoça lá, estuda, resolve matemática. Mas aí você começa a perceber que está faltando alguma coisa em química. Quando você vai avaliar os resultados, você vê que está faltando alguma coisa em química. Tem um buraquinho em química. Aí você para e senta. Bom, o que eu fiz química? Ah, fazer muito exercício. É, mas química também precisa de matemática. Então, o que eu vou fazer? Estudar matemática para me ajudar na química. E é assim que se faz uma gestão estratégica. Você planeja lá para o futuro. Planeja toda a sua estratégia. Planeja todo o caminho que você quer fazer para chegar lá. Começa a trabalhar nesse caminho. Começa a trabalhar nisso. E vai corrigindo rota. O que é importante? Dezembro de 2022. Você está lá em pé, com o canudo na mão, feliz, rindo daqui e aqui, porque está formado. Ligou? Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar. Está aqui a formulação de novo. Missão, visão, os objetivos. Aí faz uma análise no ambiente, uma análise na organização para sair a estratégia. O que é essa análise ambiental? Nós vamos fazer a matriz. Eu vou até colocar aqui. Abrir um novo slide. Vamos lá. Inserir uma tabelinha. Pronto. Nós temos aqui a matriz. Seria aqui, caixa de texto. A matriz SWOT. Ou bem português mesmo. Fofa. O que é a matriz SWOT? É uma matriz de dois por dois. Onde eu tenho aqui forças e tenho aqui oportunidades. Tenho aqui fraquezas e tenho aqui ameaças. SWOT. Trend. Wakeness. Opportunities. Treats. Ok? Strange. Wakeness. Opportunities. Treats. Para nós, fofa. Forças e oportunidades, fraquezas e ameaças. Dentro dessa análise, eu vou colocar todas as forças e fraquezas que a minha empresa tem. Isso aqui é análise ambiental. Tá? Aliás, desculpa. Análise organizacional. Desculpa, voltando. Análise organizacional. Eu vou anotar todas as forças e todas as fraquezas. Olho de dentro para fora, olho de dentro para o ambiente e vejo lá. Quais são minhas forças nesse ambiente e quais são minhas fraquezas nesse ambiente. Você está entrando no instituto, quais são minhas forças no instituto? Ah, eu sempre fui bom aluno, eu sempre fui estudioso, eu sempre fui uma pessoa dedicada. Quais minhas fraquezas? Eu nunca tive aula dois períodos. Eu nunca tive tantas matérias. A escola nunca foi tão longe, a escola era pertinho da minha casa. Eu nunca gastei muito tempo para deslocar. Estão entendendo como você faz a sua matriz? E no ambiente externo, análise ambiental, o que eu vou ver? As oportunidades e ameaças. Quais oportunidades que eu tenho? Ter o melhor ensino, estar na vanguarda do ensino, fazer extensão, fazer pesquisa, correr atrás de extensão em pesquisa, conseguir uma bolsa, aprender cada vez mais, aprender com ótimos professores. As ameaças a isso. Cansaço, falta de tempo, às vezes um pouco de desinteresse. Vou ter que deixar, abandonar algumas coisas que eu não gostaria de abandonar. Então, essa análise que a empresa faz, olhando a empresa para fora e de fora para dentro, chama-se matriz SWOT. Ela faz isso para quê? Para fazer uma formulação estratégica. Vocês vão ver muito isso em estratégia, vocês vão ver muito isso em marketing, vocês vão ver muito isso em administração da produção. Essa matriz aqui, anota aí, vocês vão ver o curso inteiro. E eu estou falando porque eu vou falar disso para vocês em marketing, quando a gente vai fazendo planejamento mercadológico lá no terceiro ano. Vocês vão fazer a mesma coisa, tá bom? Como que desdobra? Eu vejo condições ambientais e tendências e minhas competências diferenciais. Aqui, analiso oportunidades e riscos e aqui, analiso os recursos da empresa. Considero tudo isso, avalio, faço uma avaliação para determinar o que eu imagino e, por último, escolho a pessoa que eu quero pegar. Escolho o recurso humano que eu quero pegar lá na frente, entendeu? Então, eu analiso os condicionantes ambientais e meu diferencial. Analiso oportunidades e riscos. Analiso os recursos que a minha empresa tem. Daí, considero tudo, monto o retrato falado, avalio o que é bom e o que não é bom para eu buscar e vou buscar esse profissional no mercado. Vou buscar essa pessoa no mercado, tá bom? Então, é isso aqui, tá vendo? A primeira etapa, avaliar os atuais recursos humanos. Depois, eu vou prever as necessidades. Comparo os dois. O que eu tenho hoje e o que eu vou precisar lá na frente. Disso, eu desenvolvo um plano para implementar isso. Corrigir ou evitar excesso e corrigir ou evitar falta de pessoal. Vamos imaginar o seguinte. E isso é uma situação real. Nós vamos precisar de mais um ou dois professores lá no nosso curso de administração. Sentamos. Então, traçamos os objetivos. Nós vamos precisar. Avaliamos os atuais recursos humanos. Nós temos professor, por exemplo, de pesquisa operacional. Um professor que saiba muito de logística. Não temos. Não temos um professor que saca muito de logística. Vamos precisar desse professor? Vamos. Por quê? Porque além de vocês terem logística, o superior está carregado de logística. Então, nós vamos precisar. Como que nós vamos fazer? Vamos pegar e contratar um professor. Como? Através de concurso. Vamos abrir concurso para contratar um professor. Isso aqui. Vai corrigir ou evitar o excesso de pessoal? Aí a gente tem que ver. Corrigir vai. Mas vai evitar o excesso? Precisamos analisar. Precisamos analisar. Você não vai dar excesso de pessoas. E com isso cai a carga horária e a gente tem que fazer mais coisas. Isso vai corrigir ou evitar a falta de pessoal? Vai. Aqui está os dois. Vai corrigir e vai evitar a falta de um professor lá. Pode ser que ele cause excesso. Mas ele vai entrar numa vaga que está em aberto e que a gente não tem ninguém. Isso tudo é feito. Isso tudo é pensado na hora de elaborar todos os passos estratégicos de contratação de pessoal que a gente faz. Beleza? Já já a gente volta para encerrar o assunto. Fui.